Um dos primeiros vídeos que explodiu no canal e fez meu canal crescer, foi um vídeo gravado no dia 22 de janeiro de 2018, onde na época eu mostrava o inventário do Neymar no CSGO. Aquele vídeo bombou, muitas pessoas viram, mais de 540 mil visualizações, e já naquela época, início de 2018, eu me impressionei com o preço das skins do Neymar. Das skins que ele tinha naquela época, muitas ele mantém até hoje. Eu sei, vocês vão comentar que pra ele não importa nada, mas como ele mesmo disse em uma entrevista para o Primo Rico, quem não valoriza um real, não valoriza um milhão. Coisa, como que você cuida do seu dinheiro hoje, cara? Quem não dá valor a um centavo ou um real, não dá valor a um milhão. De lá pra cá, o Neymar lucrou, e lucrou muito com seu inventário, por dois motivos. Primeiro, o dólar subiu muito desde então. O dólar, em 2017, custou aí uma média de 3 reais e 30 centavos. O dólar, no exato momento que o seu grama desse vídeo, encontra-se próximo dos 5 reais e 10 centavos. Que deselegante! Além do que, rapaziada, algumas skins que o Neymar tem desde aquela época, mais do que dobraram de valor. Na verdade, tem até duas skins, que ele comprou no final de 2019, e que hoje valem 10 vezes mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, eu estarei mostrando uma média de quanto o Neymar lucrou nos últimos anos, com seu investimento em skins de CSGO. Calma e sabedoria. É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg. No primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e tenha 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês, você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade. No caso, uma M9, uma Bayonetta e uma Flip. 3 facas para 3 pessoas diferentes, Insane.gg. O link tá na descrição. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler, para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Você tem problemas com FPS no CSGO? Aconselho, então, o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff. Formulário na descrição. FPSGO.com.br Acesse agora. Essa é a Steam do Neymar. Por algum motivo, eu tenho ele adicionado. Mandei o convite, ele aceitou. O inventário dele possui 15 páginas. E a gente consegue notar que ele ainda tá por dentro aí do mundo do CSGO, do mundo das skins. Porque ele adquiriu, né, a K47 Slate. Ele comprou uma Factory New Stat Trek. Essa skin faz parte da última caixa lançada no CSGO. Na Snake Bite Case. Chegou no início de maio. Enfim, só pra mostrar que ele ainda joga, ele ainda se interessa por skins. Eu não estarei mostrando todas as skins do inventário do Neymar. Muito provavelmente, ele lucrou em todas. Eu sei que ele joga CSGO no mínimo ali desde 2016. E eu tive conhecimento que ele possui skins caras entre o meio e o final de 2017. Antes de eu falar das skins mais antigas que ele possui, eu quero falar de duas skins que quando ele comprou, até a Globo noticiou. Dia 25 do 11 de 2019. Neymar gasta mais de 8 mil reais em skins da nova operação Deia Fragmentada. Veja as armas. Na época, ele comprou uma K47 Wild Lotus Factory New Flow 0.06. Ele também comprou uma Factory New AWP Gangner, também com float 0.06. O primeiro que revelou essas compras feitas pelo Neymar foi o perfil no Twitter OnHandPixel. Ele revela, com base no tempo que o Neymar comprou e à venda na Steam, que o Neymar pagou 1.100 euros pela Wild Lotus e 720 euros pela Gangner. O cara aqui fez até um meme, mostrando a possível reação do Neymar quando viu que ele pagou muita grana em skins com floats ruins. E nada disso. Mas enfim, se o Neymar em 2019 pagou 8 mil reais pelas duas skins no mercado da Steam, hoje ele consegue vender as duas juntas por, no mínimo, 114 mil reais. A Gangner e a Wild Lotus chegaram ao CSGO na operação Deia Fragmentada, cada uma faz parte de uma coleção. Na época, ele comprou assim que a coleção saiu, tanto que elas estavam sendo vendidas ainda no mercado da Steam. Em novembro desse ano, completam dois anos que a operação acabou e as skins estão extremamente caras. Essas skins valorizaram muito. A Gangner, mais barata no buff, está custando 11.400 dólares, enquanto a Wild Lotus, mais barata no buff, está custando 11.200 dólares, totalizando... Mano, Neymar, acredito que não tenha sido intencional, mas você foi um jogo. Eu comecei por essas duas skins primeiro, né? Porque foram as compras mais recentes, que tiveram uma valorização gigantesca. E também porque essa temos exatamente o valor que ele pagou e a data que ele comprou. Algumas outras skins também tiveram uma valorização absurda. Eu não sei exatamente o quanto que ele pagou e quando ele comprou. Porém, por eu já ter feito vídeos antigos falando sobre o inventário do Neymar, eu consigo ter uma noção, pelo menos, de quanto elas valorizaram do período que eu fiz o vídeo até agora. Vamos começar pela sua Fire Serpent, Minimal Wear, com Chrome Foil. Eu lembro que eu adquiri uma dessa em 2017. Ele deve ter adquirido mais ou menos por essa época, um pouco antes, um pouco depois. E na época, essa skin, Minimal Wear, custava cerca de 300 dólares. Hoje, a mais barata no buff, está custando 1.170 dólares. Lembrando, não é só a valorização da skin, é a valorização também do dólar. Lucro atrás de lucro. O Neymar possui uma M9 Ruby. No caso, é uma StatTrek, com float 0.01, float bom. E eu acredito que na época que ele adquiriu essa skin, ele deve ter pago de 2.500 a 3.500 dólares. Foi uma média por aí. E hoje, a M9 Ruby Factory, no StatTrek, a mais barata, está custando 9.200 dólares. Só deixar bem claro que esse tipo de faca, StatTrek, não é tão líquido. A galera gosta muito desse tipo de faca, sem ter a tecnologia StatTrek, que conta que usa. Isso dificulta um pouco a venda. Caso, não lembro mais não. Mas se alguém desejar vender essa skin, vai ter que abaixar um pouco o preço. De qualquer maneira, ele dobrou o preço da skin. Ele tem uma Karambit Gamma Doppler Emerald, não StatTrek, o que é muito bom. Essa Karambit Emerald, hoje, mais barata que você encontra aí no buff, sai por 9.400 dólares. Na época que ele adquiriu, eu acredito que ele tenha pago 3.500 dólares. Então, vamos colocar aí, cara. Vamos sempre chutar um lucro mínimo. Se for pra errar, a gente erra pra menos. Então, vamos chutar aí um lucro de 6.000 dólares, pelo menos. O Neymar também possui uma Karambit Safira StatTrek, infelizmente. Que eu acredito que ele tenha conseguido aí por cerca a mesma coisa, 3.000 a 3.500 dólares. Que hoje, a mais barata, você encontra por 13.720 dólares. Lembrando aquela mesma regrinha ali, StatTrek, mais difícil de vender. Se for vender, tem que abaixar um pouco o preço. Vamos colocar 12.000 dólares. Beleza, se ele pagou 3.000, teve um lucro aí de pelo menos 9.000 dólares. O Neymar é um dos poucos brasileiros que possui diversas luvas em Factory New. Já falei com vocês, luva Factory New é algo extremamente raro e extremamente caro. Eu estarei mostrando os preços de algumas luvas Factory New que ele possui, porém, eu não faço ideia de quanto ele pagou na época. De qualquer maneira, vai pra contagem aí de quanto vale o seu inventário, não para a contagem de lucro. Mas é quase certeza que alguma coisa ele deve ter lucrado. Ele tem uma Imperial Blade Factory New, mais barata, sai por 2.300 dólares. E também, uma Specialist Globes Crimson Web, também ali 2.100 dólares. O Neymar tem uma Glock Fade Factory New. Essa skin que nos últimos anos subiu muito de valor, eu lembro que eu adquiri uma em um site de apostas em 2017 por 300 dólares. Vamos supor que o Neymar pegou pouco tempo depois, pagou 400 dólares, que seja. Hoje, a mais barata no buff sai por 1.200 dólares, ou seja, no lucro aí de 800 dólares. A skin triplicou de valor. E na mesma página do seu inventário que ele possui uma Glock Fade, ele possui uma AWP Dragon Lore. Esse é um item que ele tem há muito tempo no inventário. Eu lembro da época que eu gravei o vídeo, e quando eu gravei o vídeo ele já devia ter alguns meses. Acredito eu que nessa Dragon Lore Minimal War, ele deve ter pago de 1.500 a 2.000 dólares, mas eu ainda vou ali. Eu acredito, eu chuto, que foi em torno de 1.500 dólares. Ah, não é Factory New. Pô, foda-se. Ele pagou 1.500 dólares. Hoje, a Minimal War mais barata tá saindo por 9.500 dólares, ou seja, um lucro de 8.000 dólares. O Dragon Lore, pô, subiu muito de valor. Todo mundo que comprou Dragon Lore, lucrou. Fato. Pode até ter investido ano passado na Factory New, que já tava super cara, de 6 a 8.000 dólares. Lucrou, porque hoje tá no mínimo aí 13. Ele tem aqui algumas skins interessantes, que eu não sei quando adquirir. Eu acredito que não tenha sido há muito tempo, como por exemplo, uma Fora Injector Factory New Star Trek. Que custa aí cerca de 750 dólares. O Neymar possui uma HAL, e é uma HAL Factory New Star Trek. É outro item que ele tem há muito, muito tempo, e de tudo que eu mostrei, talvez tenha sido esse item que ele mais ganhou dinheiro em cima. Vocês vão falar que você tá na segunda página do inventário dele, e por isso ele não tem há muito tempo. Guys, tá na segunda página, porque recentemente ele fez uma alteração na skin. Ele colou ali um adesivo dourado da Fúria RMR. Porém, quando o Neymar adquiriu essa skin, na época, eu acredito que ele deve ter pago cerca de 3.500 dólares. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Eu adquiri uma no início de 2019, saiu ali por 4.500 dólares. O Neymar, pô, pegou uma há mais de um ano antes do que eu. Então assim, foi por aí, 3.500 a 2.500 dólares. E hoje, a HAL Factory New Star Trek mais barata, 23.448 dólares. Aí esquece, aí esquece. Óbvio, ele possui diversas outras skins que ele também provavelmente ganhou uma grana, como a K47 Aquecimento de Aço, no caso dele é Factory New Star Trek. Tem a AUG Hot Rod, que ninguém dá bola, mas uma Factory New dessa, hoje, tá custando aí cerca de 330 dólares. E até pouco tempo atrás, você conseguia por 50 dólares. Essa valorização, porque ela serve de contrato de troca pra Block Fade, por isso que ela tem subido muito. Enfim, não contei todas as skins do inventário do Neymar. Não, contei apenas algumas. As mais expressivas, as mais antigas. Se eu fosse contar tudo no papel, o lucro, pô, seria bem maior. Mas, apenas com isso que eu citei, o lucro do Neymar investindo em skins de CSGO foi superior a 350 mil reais. Óbvio, na verdade, eu acredito que ele não comprou essas skins pensando nisso. Ele comprou porque ele gosta de CSGO, ele quer se divertir, ele quer ter as skins. Talvez pra ele isso não seja muito, mas, cara, é legal, é legal pensar por esse lado. É legal pensar que até aquelas pessoas que não compraram no intuito de investir, acabaram docrando aí, né, com as skins de CSGO. E é importante lembrar também que aqui no canal Cacho1337, todos os dias você encontra dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo de qualidade e frequente, né, relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você se inscrever, ative o sininho pro próprio YouTube, né, mandar as notificações. Mas eu peço gentilmente que você passe todos os dias, por conta própria, né, aqui no canal, nesses dois horários, 14 e 19 horas. Porque, às vezes, o YouTube não ajuda. Enfim, tamo junto, valeu. Muito obrigado por quem achou o final. Eu e eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cacho1337. Falou! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma